Urgente torcedor do Flamengo olha o que acabou de acontecer, por essa ninguém estava esperando hein? Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do nosso Mengão. E para não perder nenhuma notícia não esquece de ativar o sininho das notificações. Flamengo, o Lázaro foi cortejado por três clubes europeus nos últimos dias. O jogador foi alvo de clubes na Europa no final da janela de transferências, foram enviadas ofertas. O meio-campista Lázaro, Flamengo, recebeu sondagens e ofertas. De acordo com a publicação do jornalista Vene Casagrande, o último clube que enviou uma oferta para o atleta foi Almeria, da Espanha. No entanto, os números não agradaram. O clube espanhol ofereceu 5 milhões de euros fixos, cerca de 25 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, cerca de 10 milhões de reais. Assim, a operação poderia trazer 35 milhões de reais. O Flamengo considerou pouco, pois representa o mesmo valor de uma primeira oferta do West Reign, clube inglês que também está de olho no Lázaro. O clube da Premier League enviou uma oferta de 5 milhões de euros ao Flamengo e viu os números serem imediatamente rejeitados pela diretoria. Agora, poucas horas antes do fechamento da janela de transferência, o clube de Londres gostaria de assinar o contrato de empréstimo do Lázaro, com o preço estabelecido até o final de junho de 2023. Entretanto, é improvável que o clube do Rio de Janeiro aceite a oferta. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei, para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Flamengo. E vamos às notícias. O terceiro clube que olhou para o meio campista do Flamengo é outro da Espanha. O Celta de Vigo, que também pertence à elite do futebol espanhol, tem observado a situação do atleta ultimamente e não pode evitar a controvérsia sobre o contrato. Lázaro é uma das revelações do Flamengo. O meia atacante de 20 anos foi descoberto nos departamentos de jovens do Flamengo e é considerado uma das grandes promessas do clube nos últimos anos. Ele foi incluído na equipe profissional em 2020, mas não tinha muito espaço. Rogério Ceni entendeu que Lázaro era fisicamente incapaz de jogar no primeiro time. Em 2021 ele jogou 13 jogos, sem marcar gols, e teve mais um ano sem espaço. Entretanto, em 2022 Lázaro conquistou o lugar esperado no time e se tornou um jogador regular sob o comando de Paulo Souza. Com Dorival, ele voltou ao time reserva, mas foi um dos jogadores mais utilizados pelo treinador. Ele jogou 40 partidas este ano, com 8 gols e 7 assistências. Na base, Lázaro venceu a Copa do Mundo Sub-17 com o Brasil em 2019. Bom torcedor do Flamengo, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah e fica ligado no canal, porque estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri